E é sobre o idoso que nós vamos conversar hoje com o Procurador Federal Paulo Souto. Ele vai falar sobre a profissão de acompanhante para pessoas idosas. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Então, hoje em dia é cada vez mais comum se contratar uma pessoa para acompanhar o idoso. Essa profissão já é oficialmente reconhecida no Brasil? Sim. O Ministério do Trabalho, recentemente, quando criou o novo Código Brasileiro de Ocupação, ele estipulou um código para essa profissão, que hoje, quando você assina a carteira de trabalho de um acompanhante idoso, você deve botar o código 526010. A gente tem perguntas de telespectadores já e perguntas também nas ruas. Israel e Maria da Luz, eles têm dúvidas parecidas. Israel é lá do bairro das indústrias, pergunta se acompanhante de idoso pode ser considerado empregado doméstico. Maria da Luz de Jaguaribe pergunta isso e quer saber quantas folgas pode ter no mês, se ganha hora extra. O acompanhante idoso hoje é regido pela mesma lei que é regida a categoria dos empregados domésticos. E ele tem uma folga por semana, ele tem uma folga por semana. Maria de Cruz das Armas diz que tem uma filha que não cuida dos pais, aliás, é aquela saber sobre isso. Uma filha que não cuida dos pais e tem a tutela deles. Qual o procedimento para anular essa tutela e passar para outra pessoa? Ela não esclarece que tipo de parentesco de relação que ela tem nessa situação aqui. Ela deve procurar o juiz que concedeu a tutela a esta filha e fazer uma denúncia. Ok, a gente agora tem perguntas das pessoas nas ruas, vamos dar uma olhadinha. Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode ser acompanhante de idoso. Sim, desde que seja maior de 18 anos de idade. Agora, nós aconselhamos que quando você for contratar um cuidador de idoso, você deva ver se ele tem experiência. Sempre é bom olhar isso aí. Sônia lá do Esplanada, ela pergunta se é preciso ter curso especializado para trabalhar nessa área. Não, a lei não exige, mas é aconselhável que essa pessoa tenha pelo menos um curso técnico de enfermagem. Ok, vamos a mais uma pergunta. Em que caso é aconselhado contratar um acompanhante para um idoso? Quando esse idoso necessita de um cuidado especial, de uma pessoa sempre o acompanhando, é aconselhável você contratar uma pessoa, uma pessoa que tenha um bom porte físico, porque você deve contratar uma pessoa que possa cuidar daquele idoso. E geralmente, cuidar de um idoso hoje se dá muito trabalho. Ele não precisa necessariamente ser um idoso com alguma doença, mas uma pessoa que mora sozinha, por exemplo, já de bastante idade, é aconselhável ter alguém por perto. É aconselhável que tenha uma pessoa. Exatamente, se aconteceu alguma coisa com esse idoso, quem vai socorrê-lo? Ok. Temos mais uma pergunta de telespectador nas ruas. Quantas horas o acompanhando de idoso trabalha? A lei não prevê uma carga horária para esta categoria. Então, fica a critério, fica a combinar entre o empregador e o cuidador. E essa questão de hora extra, que já foi objeto de outra pergunta lá no começo? Também, eles não fazem jus a hora extra, nem o adicional no turno. Porque muitas vezes, o acompanhante de idoso, ele presta serviço à noite. Então, ele pode pegar a turno de 12 em 12 horas e geralmente ele não paga uma hora extra. Vamos a mais uma pergunta? Minha mãe tem diabetes. Se eu contratar uma pessoa, ele tem que ser capacitado? Não, obrigatoriamente não. Mas é aconselhável que essa pessoa seja um técnico de enfermagem. Porque muitas vezes ela precisa aplicar uma insulina. Quem aplica uma insulina? Um técnico de enfermagem, ele precisa aplicar uma injeção, medicar a pessoa, cuidar da higiene pessoal de uma pessoa, de um idoso. Geralmente, se aconselha que seja um atendente de enfermagem, um técnico de enfermagem. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no JPB. Eu que agradeço. E o Procurador Federal, Paulo Souto, vai responder a outras perguntas sobre esse assunto daqui a pouco, depois do jornal, num bate-papo em nosso site. Participe. O endereço você já sabe, né? Paraiba1.com.br barra JPB1.